Numa altura em que a eutanásia e os cuidados paliativos estão em debate, a RTP foi conhecer uma mulher que fez os cuidados paliativos ao próprio pai em casa. Foi ela quem praticou a chamada ortotanásia, acompanhar um doente numa doença terminal sem demasiada interferência médica ou ineficaz à cura. Vítor, no dia 8 de maio de 2015, entrou no hospital Correio Cabral com insuficiência cardíaca e idema pulmonar. Contraiu uma pneumonia por bactéria hospitalar. Em dois meses a mesma bactéria infetou-o seis vezes. Sempre com pronúncios de que ele poderia não continuar a viver porque a resistência aos antibióticos é altíssima. Já em casa piorou. Convulsões levaram-no de novo ao hospital. Teve alta em julho com o carimbo de cancro renal. O Correio Cabral anunciou que tínhamos um doente terminal em mãos e que tínhamos que fazer o melhor possível que pudéssemos. E que já não podiam devolver o pai que eu entreguei ao hospital. Nessa altura eu tomei a decisão de deixar de trabalhar. Eu sou produtora de moda e trouxe o meu pai para casa nesse estado festativo. Em uma semana eu consegui que ele abrisse os olhos, que voltasse a comer pela boca dele, a mão dele, e que falasse, e que brincasse. E então aquilo que eles chamavam de uma hipótese de neoplasia para mim transformou-se em esperança. O pai de Fernanda foi referenciado para ser acompanhado pelos cuidados paliativos. Sem seguro de saúde, restou-lhes esperar por uma vaga. Até hoje morreu há meio ano. A medicina paliativa defende uma coisa que se chama ortotanásia, que é tentar dar aquilo que se chama a morte sântrica. Passa por lavagens intestinais para preparar o momento da morte. Passa por ter coragem de tirar a consciência. É uma pessoa que está completamente consciente e brinca e ri e fala, mas que, se isso não for feito, vai cuspir os órgãos que já estão a apodrecer, porque o cheiro já se metava, vai cuspir sangue, vai se desfazer em sangue. Fernanda fez tudo sozinha. Tive que passar a ter a pessoa que eu tive que ajudar a morrer. Eu acho que nestes casos a pessoa tem que ter direito a ter uma vida com um final de vida, porque não é a vida. Um final de vida digno, sem sofrimento, sem questões invasivas. No final de setembro chamaram o Iname. Deram-me imensa força, imensa coragem, mas, claro, eles não poderiam ficar. E disseram para eu fazer o que a minha consciência decidisse, porque ele queria mesmo morrer em casa, não no hospital. Fernanda e a irmã, nesse dia, fizeram tudo. Assistiram ao mais doloroso sofrimento do pai. Se houvesse unidades de internamento, de paliativos, era lá que o meu pai estava. E este trabalho que foi feito por nós, tinha sido feito por quem me direi. Eu sou filha. Uma filha defende a vida, defende um pai para viver, não defende um pai para morrer. E o que me era pedido era muito, era muito pesado. Fernanda é hoje acompanhada em consultas de luto, em psicologia no Hospital de Santa Maria. Mas há coisas que, confessa, não consegue esquecer. Destruturei-me, destruturei a minha vida. Nunca mais fui a mesma pessoa. Acho que nunca mais vou ser. Meu pai precisava de ser internado em paliativos e ter o direito àquilo que tinha que ser feito. Não tinha que ser eu.